O presidente Jair Bolsonaro participa neste sábado da cerimônia de abertura oficial da Expo Zebu, em Uberaba, Minas Gerais. A exposição é considerada a maior feira da pecuária zebuína no mundo e será realizada até o próximo dia 8 de maio. Em 2021, a Expo Zebu foi realizada totalmente no formato virtual em razão do avanço da pandemia de covid-19. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Rosamélia de Abreu.